A animação musical estará presente nos vários momentos do vosso dia. Na recessão na quinta, entrada na sala, musical vivo durante a refeição, momento da primeira dança, à escolha dos noivos. Durante a tarde, animação com vários géneros musicais, noite animada com acessórios fotoboot, momento musical no corte do bolo. Durante a noite com animação musical, jogos, etc. Para qualquer esclarecimento adicional, contacte telemóvel com WhatsApp 919160738.